1º de abril. Só existe o desejo. Não existe qualquer entidade separada do desejo. Só existe o desejo e não existe um sujeito que deseja. O desejo adota diferentes máscaras em diferentes ocasiões, dependendo dos seus interesses. A maioria desses interesses que vão variando entra em contato com um novo e isso origina o conflito. E assim nasce o sujeito que escolhe. O sujeito que se estabelece a si mesmo como uma entidade separada e distinta do desejo. Mas a entidade não é separada das suas qualidades. A entidade que tenta preencher ou fugir do vazio, da incomplitude, da solidão, não é diferente daquilo que está a tentar evitar. Ela é isso. Ela não pode fugir de si mesma. Tudo o que pode fazer é compreender-se a si mesma. Ela é a sua solidão, o seu vazio. Enquanto ela encarar tudo isso como separado de si mesma, estará mergulhada na ilusão e no eterno conflito. Só quando ela experimenta de forma direta que ela é a sua própria solidão, é que pode libertar-se do medo. O medo só existe na relação com uma ideia. E a ideia é a resposta da memória sob a forma de pensamento. O pensamento é o resultado da experiência. E embora ele possa refletir sobre o vazio, ter sensações em relação a ele, não pode conhecê-lo de forma direta. A palavra solidão, com as suas memórias de dor e de medo, impede o ato de experimentar de forma nova. A palavra é memória. E quando a palavra deixa de ser importante, então a relação entre aquele que experimenta e o que é experimentado é totalmente diferente. Então, essa experiência é direta e não feita através de palavras ou da memória. Então, aquele que experimenta é a experiência e só isso pode trazer a libertação do medo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí